Paula Nobre, vamos falar mais um pouquinho da chuva que caiu e da que ainda vai cair? Exatamente, a que caiu. Ontem a capital paulista registrou 46 milímetros de chuva, de acordo com a Defesa Civil. Ficou na casa dos 30 graus. Foi alta, temperatura quente, o tempo ficou bem abafado. O Batuba registrou 36 milímetros também, como a gente já previa, que a chuva fosse um pouco forte no litoral de São Paulo também. E entre hoje e o fim de semana tem mais chuva. Mais uma vez, bom dia para vocês e mais uma vez, bom dia a você também que nos acompanha. Tem alerta da Defesa Civil, inclusive, de São Paulo até hoje de fim de semana, com volumes expressivos de chuva, chuva moderada em alguns pontos aqui de São Paulo. Eu destaco a capital paulista, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Campinas e Itapeba com até 50 milímetros. Baixada Santista, 60 milímetros de chuva até o sábado. Vale do Ribeira, 70 milímetros. E entre hoje e o fim de semana, Vale do Paraíba e Litoral Norte, até 80 milímetros de chuva. Além da chuva, tem calor também. E por que essa chuvarada toda, temos o nosso mapa de risco que mostra alguns pontos de chuva expressiva para hoje. Temos sistema de baixa pressão atmosférica hoje na altura do Rio de Janeiro, na costa de São Paulo também. Outro sistema de baixa pressão atmosférica ainda na altura do Paraguai, favorecendo o acúmulo de chuva sobre áreas da região sul do Brasil. Começando pela região sul, metade sul do Paraná, Santa Catarina hoje com possibilidade de chuva mais intensa. Litoral dos dois estados, a chuva pode ser um pouco mais forte. Atenção, Joinville, justamente Joinville ali em Santa Catarina, nossa área mais roxinha do mapa, área em perigo para chuva volumosa. Litoral do Paraná, assim como eu disse também, atenção as capitais, Curitiba e Florianópolis. Metade norte do Rio Grande do Sul, chuva mais isolada para hoje. Além disso, faz calor nos três estados do sul do Brasil, principalmente no oeste paranaense, onde a temperatura pode chegar a casa dos 37 graus. Costa do estado de São Paulo, possibilidade de chuva forte também. Litoral de São Paulo, áreas mais ao sul do estado, pegando a região de registro. Baixada Santista hoje, Itapeva também com chance para chuva mais forte. A capital paulista hoje, tem margens da capital paulista para a gente mostrar agora para a nossa audiência? A capital paulista hoje, que deve ter máxima elevada hoje ainda, já tem chance de chuva agora nas primeiras horas do dia, mas em forma de garoa. Durante a tarde, essa chuva pode ser mais forte, de moderada a forte intensidade, ainda com chance para alguns transtornos. Assim como ontem, região de Bauru ontem, a chuva foi forte e gerou vários pontos de alagamentos, condição complicada por lá. Sul de Minas Gerais, chance de chuva forte. Também região metropolitana do Rio, a chuva é um pouco mais fraca no dia de hoje. Mais áreas mais ao sul do Rio de Janeiro, como é o caso da região de Mangaratiba, a chuva pode ser forte também, sul do Espírito Santo. Mapa de chuva para hoje, instabilidades atuando na maior parte do Brasil, do centro e sul do país. Calor, umidade também. Tudo isso favorecendo o acúmulo de chuva, mas tem tempo firme. Minas Gerais e região centro-oeste. Praticamente toda a região centro-oeste do país hoje com calor, umidade baixa, temperaturas altas e chance de chuva hoje apenas em Mato Grosso, ainda muito isolada. Temos as temperaturas para hoje também. Máxima hoje em São Paulo chega aos 29 graus, temperatura ainda sobe bastante. No Rio de Janeiro, 34 graus. Chance de chuva hoje no Rio também. Brasília, máxima de 31. Atenção com a chuva na capital paulista, região metropolitana e boa parte do estado de São Paulo até o fim de semana. Ficaremos atentos. Obrigada. Ficaremos. Valeu, Paula. Obrigado.